My Way E começamos de novo Temos muito a fazer Não perdi o juízo Podes ver para crer Que ao longo de 4 anos tive muito tempo Para compor, para criar E achei que Tinha que fazer um interregno Uma vez que saiu Também o Coliseu ao vivo Em 2010 Então não faria sentido Editar discos Originais Seguidamente Mas foi o tempo preciso Para poder criar estas canções Eu não gosto muito De fazer discos Para ter concertos Acho que é um pouco errado Fazer-se um álbum Tem que ter canções Tem que ser consensual Tem que ter Se tem 10 canções As 10 canções Têm que ser quase potenciais singles Potenciais músicas De tocar na rádio Teve tempo de ler mais coisas De ouvir os outros De ser mais influenciado Por aquilo que me identifico Como grupos Foi muito importante para mim Ver o Eddie Vedder No sudoeste Porque uma vez que eu ia trabalhar com o Adam Casper Que é o produtor do Eddie Vedder E dos Foo Fighters Dos Nirvana Dos Pearl Jam Então eu Eu quis perceber como é que ele era Como é que ele era a solo Só ele e a viola Foi o que ele fez Quando esteve cá E percebi que Neste disco Saíram coisas Muito, muito parecidas Porque eu não invento nada Agora tenho as minhas ideias também Mas também posso juntar Aquilo que eu faço A minha criatividade Com a criatividade dos outros E Porque eu não invento nada Claro que invento as minhas canções Mas a sonoridade Eu sei o que cria E temos ali Coisas muito Muito similares E o próprio Adam Casper disse isso Parece tudo perfeito E há que assumir que Portugal não tem Uma indústria musical Nunca teve Eu sempre disse isto Nós não temos uma indústria musical Como tem os Estados Unidos Como tem a Inglaterra Até a França Que vende para toda a África do Sul Vende para Para aquela malta Que se identifica Com a música francesa E vice-versa E os franceses Consomem música africana Muito Os espanhóis Toda a América do Sul Fala espanhol Argentina Bolívia Cuba Panamá Nunca mais acaba Só uns é que falam português Com sotaque São os brasileiros Mas os brasileiros Não nos consomem Perdão Eu lembro-me que em 2008 Lancei uma música Editei uma música Que eu escrevia Andamos em desassossego Vivemos desassossegados Completamente endiabrados Vendemos alma ao diabo Porque temos amor em segunda mão Já tinha escrito isso Há quatro anos E tinha a ideia Um dia Se estiver num álbum Chamar-lhe aí Desassossego Porque faz parte É a minha forma de viver É a minha forma de estar De criar É inconstante É Intervalada Nós sabemos aquilo Que queremos E que fazemos Claro que não somos perfeitos Há sempre Algumas Coisas que faríamos melhor Mas isso vai com Com a experiência De tocar as músicas ao vivo Vemos-te lá chegar Olá, eu sou o João Pedro Paes E estou no My Way convosco Um grande abraço